As iluminuras foram a arte por excelência da Inglaterra e mesmo da Europa continental nesse período, que começa no século V, uma arte feita nos mosteiros, para monges, para monges, não é uma arte feita para ser vista por todo mundo, muito pelo contrário, mas esse tipo de arte, extremamente minucioso, é que foi feita para ser vista de perto. Você tem uma página do livro assim, você vê, muito de perto, de uma maneira muito detalhada. Ela vai estar presente no Renascimento, que vai ocorrer na Europa a partir do século XV, mas não na Itália, no Norte, na Flandres. O Renascimento Flandrino, Jean Van Eyck, por exemplo, os irmãos Van Eyck, todo aquele Renascimento que está em Bruges, Gã, Bruxelas, etc., tem um diálogo muito estreito e próximo com a decoração de livros. O cristianismo, quer dizer, é uma religião monoteísta, que aparece no interior do politeísmo, do império politeísta romano, há um conflito, um confronto entre o monoteísmo cristal e o império romano, quer dizer, há uma perseguição do cristianismo, mas, a partir de um certo momento, à medida que o cristianismo vai se distanciando daquelas pequenas comunidades, etc., vai se tornando altamente hierárquico, ele se aproxima do império e, no ano de 313, o imperador Constantino, ele concede liberdade de culto aos cristãos. Essa é uma data importante, eu já me referi, mas eu gostaria de insistir. Quer dizer, a partir de 313, o cristianismo deixa de ser uma religião perseguida no império romano. Quer dizer, as outras religiões continuam, há uma liberdade religiosa no império, essa era uma característica do antigo império romano. Olha, no entanto, o imperador, o Constantino, nesse edito, no Edito de Milão, foi justamente no Edito de Milão que ele concedeu liberdade de culto aos cristãos, ele escreveu que ele, o imperador, era cristão. Quer dizer, as outras religiões continuavam, mas o cristianismo deixava de ser perseguido e ele, o imperador romano, era cristão. Então, isso em 313. Em 330, o Constantino, ele transferiu a capital do império romano do Ocidente para o Oriente. Ele estabeleceu a capital numa antiga colônia grega, que ficava na entrada do Mar Negro, ali no Bósforo e tal, chamada Bizâncio. A cidade de Bizâncio passou a se chamar Constantinopla e ela é a capital do império. Quer dizer, o Constantino transferiu de Roma para Bizâncio. Só que a cidade de Bizâncio mudou de nome e passou a ser designada pelo nome do imperador, que é, efetivamente, Constantinopla. Mas e isso o Constantino? Na segunda metade do século IV, o imperador Teodósio, ele tomou duas medidas que interessam para a gente entender justamente a arte cristã desse período do império bizantino, que é o seguinte. A primeira medida é que ele tornou o cristianismo religião oficial do império romano. Até então não era. A única coisa que o Constantino havia feito era conceder liberdade de culto aos cristãos, mas ele não estabeleceu o cristianismo como uma religião obrigatória no interior do império. Ele não fez isso. Quem vai fazer isso é o Teodósio, em 380, por intermédio de um édito, chama-se édito de Tessalônica. E nesse édito, o Teodósio proibia todas as demais religiões existentes dentro do império e impunha a religião cristã como a religião oficial do império romano. Isso em 380 e em 395, o Teodósio, ele dividiu as capitais do império. Quer dizer, ele manteve a capital do império romano do oriente em Constantinopla, que é a antiga Bizâncio, e transferiu e estabeleceu uma capital no ocidente, que foi Roma, foi Milão, foi Ravena, mesmo Ravena foi capital do império romano do ocidente. Essas duas partes do império, elas passam a ter um desenvolvimento desigual. E em 476, um chefe bárbaro, um chefe érolo chamado Odoacro, ele prende e mata o último imperador romano do ocidente e pega as insígnias imperiais e manda para o oriente. Mas esse ato, em 476, simboliza o fim do império romano do ocidente, que praticamente não existia mais. Então é isso. Então o império romano termina no ocidente, mas ele continua no oriente. E qual é a capital do império romano do oriente? É a cidade de Constantinopla. E qual era o antigo nome de Constantinopla? Bizâncio. Como é que vai ser a designação desse império romano do oriente? Império Bizantino. Enquanto isso, o império romano continua no oriente, é um poder centralizado, e no século VI, o imperador romano do oriente, que é o império bizantino, chamado Justiniano, ele consegue uma expansão do império e anexa alguns territórios na Europa Ocidental. Poucos territórios na Europa Ocidental, geralmente nas regiões litorâneas. Então, o que a gente observa aqui é o mapa do império romano do oriente, o império bizantino. Aqui, na entrada do Mar Negro, aqui se encontra a cidade de Bizâncio ou Constantinopla. Está vendo? Olha aqui. Justamente nessa posição estratégica. E é o atual, a cidade da Turquia, que é Istambul, Istambul na Turquia, que é uma cidade belíssima, que foi capital do império romano, etc. Em 1453, Constantinopla foi ocupada pelos turcos otomanos. Aí é o fim, mas só lá no século XV, que é o fim do império romano do oriente. Então, o império bizantino domina toda essa região da Grécia, domina alguns territórios do norte da África, domina alguns territórios ali, vocês estão vendo, da Ásia Menor. Mas o que interessa, no caso específico, no nosso caso, é que o império romano do oriente, o império bizantino, ele acaba anexando também alguns territórios na Europa Ocidental. Por exemplo, olha aqui, a cidade de Ravena. Estão vendo aqui o mar Adriático? Aqui se encontra a cidade de Ravena. E aqui a cidade de Classe. Classe era o porto de Ravena. Durante um período, início do século V, Ravena tinha sido também capital do Império Romano do Ocidente. É por uma série de razões, por causa de segurança. Ela fica numa região também de laguna. Então, é mais ou menos como Veneza. Mais ou menos como Veneza. Não inteiramente como Veneza, porque Veneza está na laguna. O império bizantino tentou várias vezes anexar Veneza e não conseguiu. Por causa daquelas ilhas, aquelas miríades de ilhas existentes ali, uma região pantanosa e tal. E aí houve invasão, invasão de Bizâncio, mas Veneza, mesmo assim, ela continua independente. Então, a Ravena tinha sido capital do Império Romano por esse motivo. Por causa de questão de segurança. Ravena, ela não está à beira do Adriático. O porto de Ravena chama-se Classe. Está vendo aqui? Então, aqui tem Ravena, aqui Classe. Eu vou insistir nisso, é porque é uma arte bizantina, tanto em Ravena quanto em Classe. Ravena é um grande centro de arte bizantino. Talvez até mais formidável que Constantinopla. Por uma razão simples, é porque Constantinopla vai ser dominada pelos turcos otomanos, que eram muçulmanos, islâmicos, etc. E eles apagaram muitos vestígios da arte bizantina. Em Ravena, não. Então, o Justiniano, no início do século VI, ele conquistou ali Ravena, conquistou Classe. E aqui na Sicília, estão vendo aqui a cidade de Palermo? Palermo também era um centro de cultura bizantina e de arte bizantina. Então, é claro, é que se trata somente de uma Europa à beira-mar. O interior da Europa, da Europa Ocidental, estou me referindo nessa época, está totalmente dominada pelos bárbaros. E aqui uma questão se coloca para a Igreja, porque quando o Império Romano se dissolveu, ele caiu, você tem uma instituição romana, que é a Igreja, que permanece de pé. E a questão que se coloca para a Igreja no Ocidente é a seguinte, de que maneira nós podemos cristianizar esses povos bárbaros, está legal? Isso passa nessa época no interior da Europa, nesse período do século V, efetivamente até o século X. Mas alguns territórios da Europa Ocidental pertencem ao Império Bizantino e, portanto, são áreas de cultura bizantina e de arte bizantina. Ravena, Classe, Palermo e também Veneza. Não, eu não estou me referindo ao fato de o Império Bizantino ter anexado Veneza, não anexou. Veneza permaneceu independente nesse todo esse período, chamada Sereníssima República de Veneza. Vai ocorrer justamente o contrário, porque em 1204, durante as cruzadas, Veneza vai saquear a Bizâncio, vai atacar a cidade de Constantinópolis, vai saquear a Constantinópolis. Mas, embora o Império Bizantino não tenha anexado Veneza, Veneza era um centro de cultura bizantina, era um centro de arte bizantina. A Catedral de São Marcos em Veneza é uma catedral bizantina, está certo? Então, Veneza estava na área de expansão cultural bizantina, embora, eu insisto, a cidade de Veneza não tenha jamais pertencido ao Império Romano do Oriente ou ao Império Bizantino. A Sereníssima República, ela sempre se manteve independente. O que ocorre é que, enquanto na Europa Ocidental, então, não há nenhuma tendência artística muito clara, você tem no Oriente, no Império Bizantino, um estilo de arte muito bem definido, muito bem caracterizado e tal, e que não se limita ao Império. Embora essas manifestações artísticas, aos quais eu vou me referir hoje, elas tenham surgido no interior do Império Bizantino, elas não se limitaram ao Império Bizantino, nem do ponto de vista temporal, nem espacial. O Império Bizantino termina em 1453, quando os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla, que era a antiga Bizância. No entanto, a arte bizantina continua. Mesmo na época, eu dei o exemplo de Veneza, a Veneza não pertence ao Império e a arte existente em Veneza nesse período é também uma arte bizantina. Foram os monges bizantinos que cristianizaram a Rússia, sabe a Rússia, os eslavos, os povos eslavos. Quem cristianizou os eslavos? Eram monges saídos de Bizâncio, ou saídos de Constantinopla, ou do Império Bizantino. Foram eles que cristianizaram os eslavos. E, portanto, há uma expansão da arte bizantina também para aquelas regiões, para o Ducada de Moscóvia, que vai aparecer mais tarde, etc., todo aquele território era uma região também de arte bizantina, embora aqueles territórios não pertencessem à Bizância. Eu vou resumir tudo isso numa frase. Quero dizer que a arte bizantina é um estilo internacional que aparece no interior do Império, mas não se limita ao Império. Quer dizer, sobrevive ao Império e vai além das fronteiras do Império. O maior pintor de ícones bizantinos, o ícone é pintura sob madeira, era um russo. Qual é o nome do cara? Qual é o grande pintor de ícone bizantino? Um pintor do século XV. Como é que ele se chama? Efetivamente, o grande pintor bizantino é o Andrei Rublov. É um pintor do século XV. Ele é russo. É um pintor russo. E a arte bizantina se estende até os dias atuais. Tem até uma brincadeira do Malevich. Sabe o Casimir Malevich? O cara do suprematismo e tal, do movimento de vanguarda na Rússia no século XX? O Malevich diz uma coisa curiosa, que não é inteiramente verdade, mas para usar a expressão francesa, é uma butada. Uma butada quer dizer uma brincadeira, é uma gozação. O Malevich disse o seguinte, que a Rússia chegou primeiro à vanguarda do que a Europa Ocidental. A arte da Europa Ocidental ainda era meio passadista. E na Rússia havia revoluções culturais e artísticas e efetivamente extraordinárias. E a Revolução Russa é um desses movimentos modernizadores. Ela ocorre simultaneamente a essa inovação cultural existente na Rússia. E o Malevich é o grande teórico e prático do suprematismo. O Malevich dizia, em tom de brincadeira, que a Rússia estava na frente do ponto de vista artístico, das inovações artísticas, das vanguardas da Europa Ocidental, porque eles nunca foram renascentistas. Eles foram porque, enquanto na Europa Ocidental há uma ruptura com o espaço plástico renascentista, a tridimensionalidade, a perspectiva, etc. O Malevich falou, a gente não teve o que fazer isso, porque nós somos bizantinos até o século XX. Nós não tivemos que romper com o espaço plástico renascentista. Nós nunca tivemos esse espaço plástico renascentista. Nossa pintura, efetivamente, sempre foi bidimensional, porque nós continuávamos bizantinos. Está errado. O que o Malevich disse está errado. Mas vale como brincadeira. Mas vale como gozação, como butada. Ele está explicando alguma coisa. Que você tem uma permanência da pintura bizantina na Rússia, até os dias atuais. O grande museu de arte bizantina está em Moscou. Chama-se Museu Tretiakov. Eu queria dizer que a arte bizantina não se trata de uma arte paleocristã, absolutamente. É um estilo artístico definido internacional e que aparece no Império Bizantino, mas vai muito além dele. Ele extrapola os limites do Império Bizantino, extrapola também o período de vigência do Império Bizantino. O Império Bizantino termina e as pessoas continuam pintando os ícones, até hoje, na Europa Oriental, tal, que são ícones realmente maravilhosos e extraordinários. Está certo? Então, é isso. É um grande movimento artístico, um estilo claramente definido. Bom, o que ocorre é que, para a gente entender a arte bizantina, a gente tem que fazer algumas referências à situação da Igreja, não só no Oriente, mas também no Ocidente, e depois do fim do Império Romano. O que ocorreu? Bom, a Igreja, ela se aproxima do Império, ela se transforma numa instituição imperial. O Império Romano desaba, mas a Igreja permanece, etc. Inclusive, ela permanece com o idioma do Império Romano do Ocidente, que é, efetivamente, o latim. Falava-se latim no Império Romano, não é isso? Tanto que a liturgia católica era celebrada em latim, até o Conselho Vaticano II, até 1965, a missa era celebrada em latim. Eu acho que a gente já se referiu a isso, que é uma loucura, é um paradoxo. Primeiro porque Cristo não falava latim, Cristo falava aramaico. Depois, o Novo Testamento, nem em latim ele foi escrito. No Novo Testamento, ele foi escrito em grego. No entanto, a missa era celebrada em latim, o que demonstra que a Igreja Católica, que é o cristianismo romano, era uma instituição do Antigo Império. Pois bem, quando o Império desabou, essa instituição imperial, a Igreja, ela permaneceu em pé. E o que ocorre é que a Europa Ocidental, ela é ocupada por povos que não conhecem a escrita, eram povos ágrafos. Esses bárbaros, esses caras não tinham escrito, visigodos, érolos, ostrogodos, francos, tal. Esses caras, eles não sabiam. Não é que eles não sabem, não significa que eles não soubessem ler nem escrever, eles não tinham. Simplesmente, eles não tinham escrita, tal, esses povos bárbaros. Então, e aqui é um acontecimento fundamental, estava me referindo a algumas datas, e eu vou ter que me referir a uma outra, que é o final do século VI. O que ocorreu no final do século VI? Um Papa chamado Gregório Magno, Gregório o Grande, ele tomou a seguinte decisão, é por meio de uma bula. E qual era a bula do Papa Gregório Magno? A bula era o seguinte, nós temos que cristianizar povos ágrafos, povos que não conhecem a escrita. O cristianismo é a religião do livro. Nós não podemos usar o livro para cristianizar povos que desconhecem a escrita. Portanto, esses povos serão cristianizados pela imagem. Nós vamos utilizar o recurso da imagem. Nós vamos usar as representações plásticas para ensinar o cristianismo. Foi essa a decisão do Gregório Magno, que determinou toda a evolução do movimento artístico, não só na Europa Ocidental, mas na humanidade, porque vai aparecer uma arte na igreja. O que é fundamental para a cultura dos sentidos de toda a história, pelo menos do Ocidente, mas que não se limita efetivamente ao Ocidente. É claro que o Gregório Magno, ele tomava uma atitude contrária à Bíblia, aos textos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, que proibia a representação plástica de figuras sagradas. Ele estava transgredindo um princípio bíblico, mas ele transgredia por uma série de razões. Primeiro, por motivos didáticos. Segundo, é porque o cristianismo também havia se aproximado da cultura clássica, e portanto, a cultura romana, e portanto, havia absorvido todo aquele sistema de figuração do Antigo Império Romano. Mas também tinha essa finalidade didática, desidacálica, como se fala, que eles queriam ensinar o cristianismo através das imagens. O Gregório Magno tem até uma expressão curiosa, que as imagens serão a Bíblia daqueles que não sabem ler. Os que não sabem ler aprenderão a história cristã por meio de imagens. Essa é uma atitude essencial, fundamental, tomada pela Igreja, que vai explicar as características artísticas da Europa Ocidental, mas eu acho que vai muito além da Europa. São objetos artísticos dentro da Igreja, objetos artísticos utilizados efetivamente pela Igreja. São representações de figuras sagradas, eu volto a dizer, era uma transgressão de um princípio bíblico. Quer dizer, o Papa Gregório Magno estava se opondo a um princípio, uma proibição muito clara na Bíblia, que era a representação de figuras sagradas, mas ele utilizava ali um documento, um argumento didático, e tinha uma sutileza. Ele dizia o seguinte, nós não vamos adorar imagens, nós vamos adorar por meio de imagens. Nós não vamos adorar a imagem de Cristo, nós vamos adorar Cristo por meio da imagem. Porque era uma sutileza, mas no final eles acabaram efetivamente adorando imagens, como a gente sabe que vai ocorrer no cristianismo. De tal maneira que no interior das igrejas, as igrejas não são apenas lugares de reunião dos fiéis, mas é um lugar também em que se glorifica por meio de imagens a divindade. Não é isso? Um escritor francês do final do século XIX e tal, um escritor famoso, francês, do final do século XIX, que era ateu e que participava ali daquele movimento naturalista lá com o Emile Zola. Aí depois ele se converteu ao catolicismo e ele disse uma coisa extremamente curiosa. Por que se converteu ao catolicismo? Pela seguinte razão, você chega numa aldeia perdida da França, do interior da França, não tem nada, não tem cultura nenhuma, mas entra numa capela lá para você ver, entra numa capelinha lá justamente naquele povoado perdido. E ali você tem representações, esculturas, pinturas, etc. Então ele dizia que grande parte dos tesouros culturais e artísticos da humanidade estavam efetivamente dentro da igreja. E eu acho que isso se deve àquela decisão do Papa no final do século VI, não é isso? Gregório Magno, que fez essa concessão, digamos, ao paganismo, que é efetivamente a representação das figuras sagradas por meio de imagens. Quando no século IV o Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos, aí se colocou a necessidade, e que ela é radicalmente diferente das antigas religiões, de se organizar um espaço para que o culto católico fosse oficiado, para que ele fosse realizado, tá legal? Para que a liturgia católica realmente, ela ocorresse. Bom, o que ocorre é que a igreja, os cristãos, eles não podiam utilizar os antigos templos greco-romanos. E por que não? Primeiro porque os antigos templos greco-romanos eram extremamente pequenos. Vocês se lembram do Pártenon, por exemplo, Pártenon, se lembram do Pártenon, da Maison Carré, Iníme, que a gente mostrou, do Arapaces, construído pelo Caio Otávio, Augusto e tal, são templos de pequenas dimensões. E nas religiões greco-romanas havia uma concepção que o templo era a morada do Deus. Eles achavam que o Deus morava no templo. Por exemplo, o Pártenon. O Pártenon de Atenas, que está na própria Ateniense, era a residência da Atenas, da deusa Atenas, Pártenói. De tal maneira que o espaço interno, ele não era aberto aos fiéis. Os fiéis não entravam, por exemplo, num templo, não entravam no Pártenon. O Pártenon era a morada da deusa. Só as sacerdotisas da deusa é que tinham acesso ao espaço interno do templo. Bom, o cristianismo não concebe a igreja como morada de Deus. não imagina que Deus more dentro da igreja, que Deus mora na Praça da Sé, imagina a Catedral da Sé, mesmo porque ele vai estar morando muito mal, morando lá, justamente na Catedral da Sé. Ele não tem essa concepção efetivamente no cristianismo. E o culto cristão, ao contrário do culto greco-romano, ele é um culto de multidão. Tá legal? São multidões que participam da missa. Então, a primeira questão, quando Constantino concedeu liberdade de culto aos cristãos, ele perguntou à hierarquia cristã onde ela queria oficiar os seus cultos, mas efetivamente não podiam ser nos pequenos templos greco-romanos. Então, da onde surgiram, as igrejas surgiram da onde? Qual espaço arquitetônico efetivamente que deu origem à igreja? Olha, a igreja, ela é o resultado de uma reorganização, se vocês quiserem, de uma readaptação dos antigos prédios civis, das antigas arquiteturas civis do antigo Império Romano. Tá legal? Basicamente, é a arquitetura, chama-se a Basílica do Tribunal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho